E aí pessoal, mais uma jogabilidade Starcraft 2 com a nova masterizada no level 85 Então a gente vai estar mostrando ela assim, em seu potencial máximo né Esse mapa você já conhece né, Site of Amor Vocês podem ver que é um mapa até que difícil pois Quando você joga ele, dependendo do nível de dificuldade você acaba ganhando mais experiência E acho que de vários mapas que eu ganhei, esse é o que mais dava experiência por conta da dificuldade Então não é um mapa assim fácil né Várias vezes eu jogava esse mapa e tipo, game over né Eu não conseguia destruir as estruturas né, esses Void Silver né Aí ficava jogando e falei caramba né, tipo antigamente eu conseguia matar tranquilamente Porque eu não tava conseguindo, aí depois eu descobri que tava no level Hard né Então o level Hard nossa, é muito difícil né Mas mesmo assim, no modo normal também eu acho assim ele um pouco difícil Dependendo assim do tipo de personagem, você não consegue nem fazer a missão secundária Porque você não consegue ter assim uma boa quantidade de tropas pra poder fazer essa missão secundária né A não ser que eu inverta a ordem né, de destruição né, desses Void Silver né Então talvez acho que nas próximas gameplay eu teste assim, eu altere a ordem né, de destruição desses Void Silver Mas por enquanto eu vou, nessa gameplay eu vou fazer a ordem que eu sempre geralmente sigo Vamos lá, já temos aqui o nosso barraco, vou fazer aqui o Factory, depois vou fazer aqui o Starport Depois o Armory e por aí em diante né, então a gente tem mais uns outros Upgrades né Que a gente, a gente tem aqui a adicional, que vale a pena você fazer Esse Factor aqui, o que é esse negócio aqui? Então tem aqui né, pra alguns Upgrades para os Mariner, então a distância de tiro ou ele se cura automaticamente Então cara, tem uns Upgrades assim bem bacana Então tem outras duas coisas que você aumenta o Hit Point dela E outra pra ela serve como se fosse um Detector, ela consegue identificar tropas assim escondidas né Aí compramos os nossos Elite Mariner né Então não é assim um Mariner comum É Mariner de Elite assim, os top, top dos top né, os pica das galáxias né Aí deixa eu fazer aqui o Starport Eu acredito que esse Bobiante consegue, talvez Termina num tempo record, não sei Aí vou fazer aqui o Armory também pra fazer alguns Upgrades necessários nesse mapa Então a gente já tem assim um pouco de tropas, mas eu vou esperar assim desenvolver um pouco mais Lá pra uns dois minutos, faltando uns dois minutos eu vou atacar O primeiro assim é de boa, você consegue fazer tranquilamente né Ô filho da mãe, o cara tá invadindo minha área Aí sim né, o sacana Então já deu uns dois minutos e alguma coisa, então a gente vai avançar Aí só vou assim fazer um pouco mais aqui de tropas e... Agora sim vamos, vamos avançar aqui Aí coloquei esse drone né, de proteção Isso acaba gastando dinheiro né Aí vocês sabem né, que no último vídeo eu fiz assim a redistribuição né, de alguns pontos pra... Pra melhorar, por exemplo, o cara tá usando mais estrutura né, pra atacar Interessante essa estratégia Então ele... em vez de ele atacar com tropa, ele ataca com canhão né, e monolito Então... É... 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 É interessante né Aí eu comprei aqui o nosso primeiro Raven Aí o bom do Caras é que tropas mecânicas caia algumas coisas do espaço que cura né, as minhas... minhas tropas Olha esses especiais né, que vem do espaço Então... Então... Eu... Eu reclamava bastante do Caras, pois a minha metodologia... Era atacar com tropa, mas... Eu vi que... Realmente... Ele soube... Aproveita muito bem né Como... Jogar... Com... O Caras... Que é... Estrutura Vocês podem ver que Caras ele faz... Canhão e monolito assim em um segundo Então o Caras é... É... É bom né É... É ótimo fazer isso É... Vamos destruir essa parte aqui né, da... Da... Da base inimiga, pois... É onde vai passar a nave de transporte Olha os especiais Cara, é... É muito louco cara Muito da hora Beleza, a gente já... Já... Já fizemos aqui Então a gente vai... Ah... Eu vou... Na parte inferior aqui da base inimiga Tem umas estruturas aqui à esquerda Então vamos destruir As forças inimigas estão atacando por nós Trabalhando um drone defenso Em uma linha Na parte inferior É... Na parte inferior Nós podemos evacuar todos Nesta área agora Ó... Ó... Os pylons também O cara consegue fazer assim... Em... Em poucos segundos né Aí deixa eu... Proteger aqui o... O cara... É... Acabou rimando O cara... O cara com o cara... É... Eu sei que não teve graça Tá bom... Hum... Acho que eu fiz besteira Por que eu... Por que eu avancei cara... Caramba mano... Não... Morre não, morre não... Nosos anosseiros estão sendo atingidos Não, 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 caramba. O cara já tirou o Carrier. Oh, caraca. Oh, finalmente. Oh, meu Deus. Beleza, acho que tinha uma estrutura lá embaixo. Não sei se tem que destruir. É, eu vou acabar, vou fazer a limpa nessa parte. Oh, cara, chegou o Chrono Boost, né, pra acelerar os upgrades, né, e também na produção de tropas, né, mas no meu caso, assim, minhas tropas, eles vêm do espaço, então não vai fazer essa mentalidade diferente. Aí já destruímos aqui algumas estruturas. Vai vir aqui ataque, né, mas voltado pra minha base, então deixa eu posicionar aqui minhas tropas aqui, né. Não tem excesso de minhas tropas. O que é 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 um dos upgrade, né, dos mísseis, dos Joliet, aí deixa eu fazer aqui, né, upgrades também dos Marauders. Meu, o cara tá avançando Muito pra frente Espero fazer mais tropa, mano Caramba Vespine Gas Eu preciso de Gas Eu vou subir aqui, tem algumas estruturas Que é o próximo ponto, né Então deixa eu avançar aqui Comprei mais algumas tropas Alguns Marauders Que beleza, eu vou descer Será que a gente avança? É, vou tentar assim Mudar assim, talvez de ordem Deixa eu avançar só aqui um pouquinho Aí eu desço novamente Opa, opa Vai não Pera um pouco Pera um pouco Deixa eu fazer aqui minhas SVC, né A gente vai ter que descer Pois tem aqui uma base Aqui inimiga Então A gente vai ter que fazer a limpa Aqui em alguma parte da base inimiga Temos mais uns 5 minutos de jogo Então acho que a gente consegue Fazer Eu já tenho aqui uma bombinha nuclear A bombinha vou deixar pro próximo Void Void Silver Já com esses upgrades Você vê que o míssel do Goliath Ele já vem com um negócio assim, né Acho que Pra deixar meio stunts Do inimigo Depois eu vou tentar dar uma lida assim Na descrição O que que O que que vem, né Desses Desses upgrades Ó, tá vindo o ataque Eu não sei se eu vou lá ajudar E nós temos os nossos Tanks Aí Será que eu solto um especial aqui? Acho que ele consegue dar conta, né Ah, o cara quer atacar? Tá bom então Nós vai atacar Tá bom Então vamos atacar Eu vou preparar aqui minha bombinha Eu coloquei aqui um drone, né Pra colocar esse escudo aqui Verde E lá vai a nossa bombinha nuclear Que beleza, cara É muito louco, mano Eu adoro bomba nuclear É muito da hora Aí vamos ver, né Se realmente reduziu essa Esse período de pull down, né Que beleza, beleza Eu não sei Eu não senti assim tanta diferença, né Vocês viram, né Que na hora de masterizar Eu coloquei a distribuição dos pontos Pra Reduzir o tempo de bomba nuclear, né E também do Pra utilizar o especial do bombardeiro Eu acho que talvez eu vou inverter Eu vou reduzir esse aqui do bombardeiro E eu coloco mais pra bomba nuclear Pois Esse de bombardeiro assim Eu uso bem pouco É porque fora Fora que buscaram É caro pra caramba Eu acho que do level 14 De 13 pra 14 Acho que reduzo um pouco o preço Nossa, olha o especial do cara Acho que de mil Ele acaba reduzindo pra 800 Ou 750 Mas mesmo assim Continua caro, né Então Olha só, mano Olha o especial do cara Então O especial do próprio Assim é muito da hora É mais tropas chegando 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 Acho que a gente A gente conseguiu assim Não numa boa Mas Pô Por essa Não esperava, né Aí coloquei aqui Mais um drone, né Pra proteger As minhas tropas Aí vocês podem ver Que esse escudo aqui Circular Cara É É muito da hora Eles meio que ficam invulneráveis Praticamente que invulneráveis Então Cara, isso aqui é muito show É muito da hora Agora aqui é os negócios assim Esses círculos assim amarelos Esse aqui é É o especial É uma habilidade do Karazen Que fica protegendo as suas tropas Curando as suas tropas Aí vou aproveitar Pra destruir aqui a base inimiga Pra fazer a O extermínio Vou matar todo mundo aqui Opa, opa, opa Alguém tá atacando aqui A base Deixa o Deixa o lance aqui Qualquer coisa Eu uso aqui A minha nave de transporte Me ajuda lá Por favor Será que eu vou ter que usar o Bombardier? Pera um pouco Pera um pouco Pera um pouco Distrai, distrai, distrai tudo Aí vou usar aqui O meu Teleporte aqui E vou dropar bem em cima Aê Ah, meu colega é um cara assim Bem eficiente, né Nota 10 pra esse cara Nota 10 Então com a nova assim É É É legal jogar Mas não é assim tão Né É É É uma tropa assim Mais ou menos Modo campanha Também É É Legal Eu recomendo Se quiser eu posso jogar A Posso gravar uma gameplay Né Do modo campanha Do gosto Acho que já tem Inúmeros vídeos Né Mas Se quiser eu posso fazer isso Uma live Aí pra mostrar Pra vocês A DLC Praticamente Que é uma DLC Né Mas É Tem poucas missões Eu esperava mais missões Mas Ó Não tem muito E fora aqui Ó Se Eu vou soltar aqui Especial do bombardeiro Ó É muito difícil A nova conseguir dar o segundo tiro De nuclear Olha Ainda não Não carregou Então Essa é a desvantagem Né Da nova É Tem a bomba nuclear Mas você não consegue usar duas vezes Então É É É uma crítica Né Que eu faço Good game Então é Basicamente isso Espero que vocês gostem Dessa gameplay Da Ghost Masterizada Deixe seu like Comente Compartilhe E se inscreva No canal Valeu E aí A CIDADE NO BRASIL